E com muitos saudades, elas mais longas se tornaram. É lógico que esta história das noites já é muito velha, de tal vida. Já me lembrou muitos, muito, muito longos. O Pato do Norte é sem luz para o personagem, quando foi confrontado da forma que eu fui. Diz-se que a branca da neve nunca seria branca. Se a longe de mirar a roupa, não vai transformar-se na valenda. Não sei a que propósito, a que saia em tais divergações. Pois sempre me disseram que a noite não era só para dormir. Coração lentamente, o meu abraço do fundo da noite. Coração lentamente, não vai transformar o cachorro. Amém. Amém. Muito obrigado. E teremos mais um palco que faz a tua cena no Alves. Obrigado a todos pela vossa presença. Amém. Amém.